A terça-feira foi de muita variação de nebulosidade e chuva em alguns pontos do estado. Em Porto Alegre o sol apareceu rapidamente, fazendo os termômetros marcarem 27 graus. No entanto, o céu logo voltou a nublar. Vamos à previsão para amanhã. O tempo começa a melhorar nesta quarta-feira. O ingresso do ar seco no estado garante o retorno do sol na maioria das regiões. O dia começa com friozinho e à tarde as temperaturas sobem, mas as máximas não devem chegar aos 30 graus. O céu fica mais nublado na faixa litorânea, com períodos de chuva fraca. A região metropolitana tem bastante variação de nebulosidade. Em Porto Alegre a máxima é de 27 graus. Chove ao longo do dia no litoral norte, faz 23 graus pela manhã em Torres. Áreas de instabilidade permanecem sobre a Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul faz 24 graus. Já a região central tem tempo firme. Em Santa Maria os termômetros marcam 19 graus pela manhã. E no oeste o dia vai ser de céu claro e mínima de 20 graus em Alegrete. O SEBRAE está promovendo em todo o estado a sexta semana do microempreendedorismo do microempreendedor individual. A iniciativa tem foco na capacitação. Até o dia 5 de abril serão fornecidas orientações sobre as obrigações legais de quem está abrindo ou possui negócio próprio, incluindo serviços de formalização e alteração cadastral da empresa, orientações sobre o preenchimento da declaração anual de faturamento, entre outros. Mais informações sobre a semana do microempreendedor individual podem ser obtidas através da central de relacionamento SEBRAE, pelo telefone 0800 570 0800. Há história na sala de aula. 50 anos depois do golpe militar de 64, um debate promove a reflexão entre os estudantes. Antes da palestra, num vídeo, foram exibidas imagens de torturados durante a ditadura militar. A integrante da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro lembrou que para ser torturado não precisavam motivos. Na sua palestra, explicou os prejuízos da ditadura para o povo e a nação. O Brasil atrasou nesses 50 anos e somente nos últimos anos a gente tem conseguido recuperar algumas políticas públicas, políticas sociais, porque o golpe militar também fez isso. Ele deixou a população brasileira na miséria. As pessoas da década de 60, de 70, lembram disso, das dificuldades, do valor do salário mínimo à época. Hoje o nosso papel é resgatar isso e explicar para os jovens, sobretudo, porque a única maneira, e assim a humanidade tem séculos, e a única maneira de evitar que as violações de direitos humanos ocorram novamente é quando a gente conhece e sabe se proteger contra elas. E o Rio Grande do Sul, nesse cenário da repressão no país, tem um papel fundamental, né? O palco da Operação Condo, que foi uma conexão repressiva entre os países do continente, muitos exilados, famílias passaram por aqui, e da mesma forma o exército aqui também contribuiu e muito para o regime ditatorial. Alunos e professores da educação de jovens e adultos e de 42 escolas de ensino fundamental de canoas estudam o golpe militar nas aulas de história do Brasil. E a palestra foi uma oportunidade para esclarecer questões. E tem gente com pensamentos diferentes, né? Agora a gente está podendo demonstrar como era, agora como é, e agora a gente está podendo demonstrar que não é bem assim, que a gente pode falar que não pode, tortura nunca mais. O principal aprendizado é abrir a nossa mente para mostrar que não é tudo aquilo que eles falam, tipo, ah, deixa para lá e tudo bom, porque na época muita gente não ligava, mas agora a gente está estudando bastante para nós saber que é uma coisa ruim, que não pode voltar. O debate ocorreu dentro da Semana da Democracia de Canoas. Nesse período, os professores são estimulados à reflexão em sala de aula sobre a ditadura no Brasil. Tem que abordar diretamente, trabalhando os fatos que ocorreram no passado, passado que está muito vivo, sempre relacionando com a realidade deles. Eles entenderam o porquê da violência da comunidade. Essa violência é uma questão cultural, muitas vezes, da polícia, da própria sociedade, que não entende o porquê que existe isso. E a ditadura militar está muito viva na memória do povo, mas como algo comum. E a gente tem que tratar isso como algo que não é comum, algo que tem que ser mudado. E dezenas de pessoas se reuniram esta manhã em Porto Alegre para homenagear os mortos e sobreviventes da ditadura militar. O ato público aconteceu em frente ao Memorial dos Desaparecidos, localizado na Avenida Ipiranga com a Edivaldo Pereira Paiva. O evento, promovido pelo Coletivo de Educação, Memória e Justiça da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também reafirmou a luta contra a impunidade dos que praticaram crimes nos centros de tortura. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi palco na noite de ontem de um evento que apresentou relatos de resistência e luta dos sobreviventes do golpe militar de 64. Mais de 1.500 pessoas participaram do encontro. O seminário 50 anos do golpe de 1964, 50 anos de impunidade, aconteceu na noite de ontem no Salão de Atos da URSS. A atividade fez um resgate da memória e da história dos 21 anos de ditadura militar no Brasil. Esses 50 anos referem a um processo que a direita desse país, infelizmente, o exército, as forças armadas desse país, fizeram questão de nunca falar como se isto não tivesse acontecido na história do país. São tão corajosos que acham que um período em que eles governaram 20 anos, controlaram todas as alavancas de poder, controlaram todas as expressões da imprensa, anularam os mecanismos básicos do direito, como, por exemplo, o avias corpus, anularam a existência dos partidos, fecharam o Congresso Nacional e controlaram, reprimiram. A gente precisa de renovar essa energia. Nós temos histórias para contar, elas precisam ser registradas como histórias oficiais desse país. Nós que já andamos na região do Araguaia, estivemos em todos os lugares por esse Brasil, onde as coisas aconteceram, a gente sabe o quanto ainda tem para se contar. É nosso papel dizer para a sociedade brasileira que eles não eram marginais, que eles eram pessoas bem formadas, com boas intenções, com seus sonhos, com seus ideais. A militante Clara Scharf, viúva do líder comunista Carlos Marighella, destacou a importância de eventos que não deixam a sociedade esquecer do período militar. Quanto mais essas pessoas vão se juntando, conversando, trocando ideias, mais a gente pode criar coisas que vão mudar completamente quando a gente conquistou. Durante o seminário, foi feita a homenagem a sobreviventes. A dignidade da resistência contra a ditadura e da luta contra a impunidade da democracia. O militante João Carlos Bona Garcia lembrou das torturas sofridas durante a ditadura. Foi tanta brutalidade, tanto choque, que me queimaram as orelhas, saia a faísca pelos cabelos, as mãos, os pés, e foi uma barbalha. E o médico, quando parava, ele vinha, batia com o bico do sapato, e dizia, pode bater que o goleia aguenta. Este é forte e aguenta, não tem perigo nenhum. E assim ia, entendeu? Bom, foi tanto que quando o inspetor Bidópolis veio nos buscar, ele tinha lágrima nos olhos. E me dizia, Bona, um dia passa. E na Pontifícia, a Universidade Católica, acontece daqui a pouco o lançamento do livro Histórias para Lembrar, relatos sobre a ditadura de 1964. A obra foi escrita por alunos de jornalismo e reúne 31 depoimentos obtidos mediante entrevistas realizadas por acadêmicos em final de curso. Também haverá debate com integrantes da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, do advogado João Carlos Bona Garcia e do presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder. E o programa Mobiliza de hoje discute os 50 anos do golpe de 64 e o trabalho de resgate da memória do período realizado pela Comissão da Verdade. Participam do debate o jornalista e escritor Flávio Tavares, a integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Suzana Lisboa e o coordenador da Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul, Carlos Frederico Guazelli. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite com reprise no sábado às 2h da tarde. E nós encerramos com imagens do show de abertura da Semana da Democracia no Estado que acontece no Memorial do Rio Grande do Sul. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Muito fácil de cantar. Vamos fazer um pequeno ensaio aqui com o público para me ajudar a cantar essa música, ok? Diz assim... O Jornal da TVE Notícias